Música Nós estamos aí na vigésima primeira edição da Casa Cor e é um ano muito especial, principalmente pra mim, que é o meu primeiro ano tomando frente do evento, fazendo parte da diretoria. Além disso, nós estamos na Pampulha, que é um ano de candidatura a patrimônio da humanidade. É um ano onde nós estamos celebrando a brasilidade. Então tudo isso junto é maravilhoso. O evento tá bonito, tá grande, com um elenco maravilhoso de profissionais. Então tô muito feliz. Tô emocionado por vários motivos. O primeiro que é um lugar lindo, tô emocionado com essa música, tô emocionado com um evento lindo, cheio de gente bonita, cheio de gente entusiasmada, produzindo, fazendo coisa. Então isso é muito bacana, é muito bom. Tô entusiasmado também de ver uma juventude chegando com muito gás, com muita energia, que a gente vê com uma postura de vida diferente. Então a gente vê espaços onde as pessoas querem uma vida mais simples, também bonita, com cuidado, agradável, mas com menos frescura. A gente tem aqui um pouco de uma integração com a parte da frente da Pampulha, lá de fora, com o bairro, com os moradores, com o bicicletário. Então a gente traz o pessoal pra discutir mobilidade urbana, que é importante. Estamos fazendo um ano onde a Casa Cor tem 100% de energia renovável, energia solar. E eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? A sustentabilidade hoje, ela já não é um diferencial. Ela é essencial, ela já deve ser natural. Nós temos a felicidade de conseguir renovar uma média de 90% das parcerias entre patrocinadores, apoios, participações especiais, fornecedores oficiais e merchandising. Então o Casa Cor é um evento muito consolidado e respeitado dentro do mercado de membros. Então é uma felicidade realmente, é muito bom, é muito prazeroso quando você faz um evento, não só no evento que você acredita, mas um evento que realmente ele traz uma coisa muito boa pra cidade. A Casa Cor é um encontro dos grandes profissionais aqui, a Casa Cor Minas Gerais, os grandes profissionais de Minas. Me sinto muito honrado de fazer parte desse time, me sinto realmente agradecido por ter sido convidado e vai ser um sucesso. Estamos aí pra renovar o mercado da cidade. É a 12ª edição que eu participo e acho super válido. Eu acho que põe o seu nome na mídia, fica em evidência e a gente precisa disso. A gente precisa de ter o espaço pra mostrar o nosso trabalho, o que a gente pode fazer e sabe fazer. Essa é a primeira vez que estamos participando da Casa Cor, está sendo uma experiência fantástica. A equipe é super receptiva e nós acreditamos muito na credibilidade da amostra e tá uma maneira muito bacana e positiva de expor o nosso trabalho. Estamos num ano muito interessante com 51 profissionais, 40 espaços do dia 30 de agosto ao dia 6 de outubro. É imperdível, tá linda a Casa Cor. Não percam, venham todos. Contamos com você, bem na Casa Cor.